E aí galera, beleza? Aqui é Rogério Freis e hoje estou aqui em Short Fuzzy E vou aqui pra uma partida aqui com meus amigos Butch De novo, em eliminação, então bora lá Eu vim aqui com uma TAR-21, vou experimentar, ela está na rotação assim Opa, já tenho aqui, eita, força meu, isso Então vim experimentar essa arma aqui, ela... Opa, mais dois, mais dois, morreu Então vamos ver qual que é dessa arma aqui Ela parece ter um recuo um pouquinho mais que a minha 1.416 Opa, ali mais um, lá, ai, ai caramba, errei tudo Era aí que eu te busco Aí, toma Então a gente controlando ela é muito boa Ela tem um barulhão na hora que a gente atira e faz um som muito bom E ela já vem com essa mira, já, ela já está com essa mira É a mira da CQB, a Y-Tech Então tem que estar dando um reload nela Pra não ficar sem sentir na hora do confronto ali Se esconde aí, Rogério Cadê? Já não está mais ali Opa, os dois aqui Você é louco, tio Double kill Isso Mais um reloadzinho Ó o bandido aqui, ó Mas já era, aí sim Nossa, 15 de vida A PQE, opa, se esconde que tem um cara maluco aí Opa, dois ali, daí já não deu Já era É quase que a gente leva eles também Então é isso aí A gente está aí treinando E o mapa, o mapa boot é isso aí mesmo Os boot estão aí pra gente treinar em cima deles É, está aperfeiçoando Pra jogar com a arma É, acostumar com o recuo Então, essa é a finalidade Então vamos lá Opa, está ali um bandidão É, o que eu vou te buscar aí, meu Aí, ó, toma Vamos lá, cadê o outro Tinha dois aqui Bora lá na frente Não tá, não Vamos dar mais uma olhadinha aqui Não, o cara deu um doído aqui, hein Cadê você? Não tá na tocaia, não Ó, rapaz Não dá uma olhada aqui Nada Vamos subir aqui as escadas aqui Com certeza vai ter um aqui Não Opa, eu vi alguém Cadê? Já sumiu Ah, está ali, ó Já era Você é louco, tio? Vai querer sapecar a gente ali? Não, né? Bora, bora Vamos dar uma olhada aqui Sim, tem uns cabos aqui Ó, um cara subindo as escadas Caraca, meu Bandido, ó Não viu Passou batido esse bandido Mas, ah, bandido Vamos lá Opa, ó o cara aqui já Já O respawn Mais nada Opa, mais um Opa, mais um Eita, a Reblood na hora errada Caraca, velho O que mais acontece? Vamos lá de novo Opa, tá aí Vem aqui, tio Toma Aí, mais outro Double Kill Aí sim é bonito, hein Porra, Multi Kill, velho Que louco Vamos lá Vamos lá Mais um, mais um Vamos lá Nossa, bandido Você tá foda Hoje, hein Vamos lá Vamos lá Que o bicho vai pegar Ó lá Toma, tequinho bonito Opa, um bandido aqui de novo Toma aí, bandido Tá pensando que Vou subir aqui E o que a gente já dá de cara Mais um, cadê? Não, não Cadê? Opa, nada Aqui também não Vamos descer aqui de volta Lá pro pátio Opa, ó o cabo aqui Não, meu filho Vamos sair aqui Opa, tamo levando tiro Se esconde, se esconde Isso Aí, toma tiro Tá pensando que Vamos lá Olha lá, velho Só camperando Vamos lá De vez em quando O bicho fica nervoso Olha o bandido Lá de volta Toma, atira aí Bandido Opa, double kill Aí sim Multiquinho Caraca, mano Muito bom Muito bom Opa, olha em outro aqui Aí caramba Vem Louris na arma O bicho saiu pra fora Bora Aí, rapaz Tá acontecendo o que? Nossa Deva snipada Onde é? Olha lá O Thor O sniper O roger O cara perde pra você Vamos lá Olha lá Tome, tome Aí, rapaz Mais um É igual o bokeh Tá pensando o que? Opa, tem um ali Ai, caramba Que loucura Bicho O cara desce aqui a escadinha lá Só pra dar tiro Então, pera aí Vamos lá Opa, olha o bandido lá de novo Isso é rápido, hein Bandido Aff, nossa Caraca, mano O bandido nervoso Pera aí Pera aí Pera aí Eita aí agora Oi, é uma gangue aqui, bicho Isso é louco Aí não deu jeito Sim, peleguinho ali Bora, bora Fiarado Opa, opa, opa Não, não Não, errei tudo Pega a nade Pega a nade E os três Double kill Aff, já me matou também Pera aí Os bonequinhos da orelha Opa, vamos lá Nossa, nossa, nossa Vesguei, vesguei Caramba Vamos lá Opa, double kill Smoke kill Isso aí Reload na arma Vamos lá de volta Opa, puta Double kill Aí sim Vamos lá Isso Reloadzinho aqui Aí foi lindo, hein Só nos tecos Vamos lá Vamos subir aqui de novo Que Esses boots aí Estão Estão desoas hoje Cadê Opa, ali um Eita Que levei um tequinho legal Pera aí Rapaz Já vou aparecer Vamos lá Nem precisou O cara já desceu Já Ai, foda Ali Doble kill E eu levei Mentiraço É o Thor, né Traga prazer Bárbaridade Opa Não Sumiu Sumiu Jogar meio de lá Opa Tem um bandidinho Aqui Vamos lá Morre aí Tio Sossegado Opa É difícil Opa Beleza Peguei Toma sniper Pronto Toma sniper Opa, mais um ali Ah, pego Cadê Mais Mais Onde Não Opa, ali Show de bola Mais um Será Onde Vem, vem, vem Cadê você Vamos lá Vamos atrás Vamos atrás Cadê Opa, tá lá atrás Toma bandido Opa Mais um aqui Aí Double kill Opa Se esconde Que tá dando reload Bora Nossa O cara Brabo Acabou Com a festinha Da sniper Vamos lá Porra Tá gostando Meu Toma E tirei Nobo Aqui Tá pensando Que Não Opa Tome Eita Que levei Mais um Tiraço Aí Bandidão Beleza Mata Sai correndo Opa Tá aqui Nego Opa Vamos pegar Esses caras Aqui Não Puxa Sniper Que tiraço Não deu nem tempo De ver Os caras Vamos lá Tem medo Não Nego Vamos lá Morre Cadê Vamos olhar Aqui Tem uns perigosos Aqui Olha lá Opa Já Nossa Miei Nossa E já Mataram Também Credo Cadê Vem Rapaz Aqui Vai esconder Atrás da coluna Eu desenhava Eu desenhava Você aí na parede Ah Morri Vamos lá Morre Tiozão Nossa Devei dois Tiraço Caramba Ah Morre Também Com Um Um Vem 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 Vamos lá Um Dois Três Bora Lá Cadê Ninguém Ninguém Aqui Não 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 Vamos lá Opa Olha o bandido Aqui Nossa Que bandido Nervoso Mas a bandido Bora lá Cadê Opa Tem um ali Não faz isso Não erra Pronto Primeiro Peguei Tá pensando o que Opa Nossa Devei Vamos lá Nossa Bem gay Vamos lá Nada aqui Ainda Não Vamos lá Só miraram Pra cá Opa Tem um aqui Ih Toma Olha Caramba Você foi um Sortudo Esse é o meu Número 50 Mas não deu certo Então Vamos lá Vamos puxar Sniper Aqui Finalizar Sniper Opa Tem um ali Toma Tá pensando o que Rapaz É isso aí É isso aí Galera Foi muito show Essa partida Tem um agradecimento Aqui Ao Tem um agradecimento Ao Dan Daniel Videos Que é o Cara que Criou Essa Que fez Pra mim Esta Nesta intro Intro nova Que vocês viram No começo Do vídeo Valeu Dan Obrigadão Adorei muito Essa intro Show de bola E Você tem talento Gostei demais Foi muito bom Então vou deixar Na descrição Do vídeo O canal Do Dan Vai lá Se inscreve Lá O cara Show de bola E Se gostou Dá um like Compartilha E se inscreve No canal Rogério Prez Que é sucesso Falou galera Até o próximo vídeo